O cinema americano voltou com força a Cannes neste sábado com a estreia de Assassinos da Lua das Flores. O filme de Martin Scorsese é sobre assassinatos em série de indígenas, com dois de seus atores preferidos, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Aos 80 anos, o diretor volta ao festival, mas desta vez fora da competição. Em 1976, conquistou a Palma de Ouro com Taxi Driver. Em 1986, ganhou o prêmio de melhor diretor por Depois das Horas e foi presidente do júri do festival em 1998. Robert De Niro, aos 79 anos, protagoniza o filme junto com Leonardo DiCaprio, de 48. DiCaprio interpreta Ernest Buckhart, um homem apaixonado por uma indígena que se vê envolvido em uma conspiração de um poderoso fazendeiro, William Hale, interpretado por Robert De Niro, ganancioso por petróleo, para desapropriar as terras da tribo Osage. Um agente do FBI, interpretado por Jess Plemons, tenta esclarecer os assassinatos.